E aí pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário E aí pessoal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí pessoal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí